E estamos nos aproximando cada vez mais do fim da terceira temporada E com isso novos spoilers da quarta temporada estão sendo revelados E no vídeo de hoje eu trouxe um incrível spoiler sobre a Chloe que deixará todos os miráculos de queixo caído Será que nossa amada Queen Bee retornará na quarta temporada? Vocês irão descobrir neste vídeo E aí ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Eu sou Flávio e sejam bem vindos ao canal Desenhos Star Se a terceira temporada de Miraculous está sendo incrível Imagine as próximas temporadas com novos heróis e novos vilões E não se esqueça de novos poderes e novos casais A quarta temporada de Miraculous será incrível Já estamos nos aproximando da reta final da terceira temporada Então começaram a ser publicados novos spoilers fresquinhos da quarta temporada Vejam vocês mesmo esse novo spoiler revelado Nós podemos ver que a Chloe está ao lado da Ladybug e a Queen Bee Esse spoiler não está com uma boa qualidade Mas eu tentei melhorar ao máximo a luz e o brilho Para tentar melhorar a qualidade dessa imagem Vendo essa imagem eu comecei a imaginar várias coisas Me parece que a Chloe está meio que com o cabelo solto ou cortado Podemos notar que a Chloe está com outro designer Pode ser que ela mudou sua personalidade Já é totalmente boa na quarta temporada E também parece que a Chloe mudou de roupa Para mostrar que ela está muito diferente Também vendo a Queen Bee notamos que algumas partes de sua roupa também mudaram Bom eu acredito que toda essa mudança Vem do fato da Chloe mudar completamente sua personalidade Ficando mais madura na próxima temporada E também mudando seu jeito de se vestir E por isso sua roupa está muito diferente Dessa forma a Queen Bee ganhará um novo traje de transformação Para se adaptar a nova personalidade da Chloe Um exemplo que pode reforçar ainda mais essa minha teoria São os trajes dos antigos portadores de Miraculous Que são totalmente diferentes dos heróis atuais Essa mudança de aparência certamente acontecerá com a Kyoko E outros portadores de Miraculous De um modo que sua identidade civil e de super-heróis Sejam preservadas em segredo E algo bem curioso que pode acontecer É a Queen Bee ganhar um novo nome de heroína Para ninguém suspeitar de sua nova identidade Mas quem sabe em algum episódio seja mencionado o velho nome Queen Bee que tanto amamos Realmente Miraculous eu estou muito ansioso para a quarta temporada Eu fiquei muito feliz de saber que nossa abelha rainha estará na quarta temporada E ai Miraculous Vocês ficaram felizes com essa notícia Deixem ai nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou já deixe seu like Nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau